Muito bem, estamos de volta com um recado pra você da Tropical Materiais para Construção. Ano novo é ano para construir novos sonhos. E a Tropical Materiais para Construção vem pra te ajudar a concretizar. Aqui você vai encontrar promoções em pisos, vasos, chuveiros, tintas e muito mais. Produtos selecionados com até 50% de desconto. Construa seus sonhos em 2024. Vem pra Tropical Materiais para Construção. Juntos construindo sonhos. Rapidinho com o recado da Van Vera. Você que tem o sonho de morar em um condomínio, um ambiente tranquilo, com segurança, pra você, sua família, seus filhos. Hoje a Van Vera tem uma oportunidade maravilhosa pra você. Não é isso, Leandro? É isso mesmo, Suzy. Hoje você adquire seu terreno no Condomínio São Paulo em 36 vezes, com toda a infraestrutura pronta. Em 36 vezes, você entendeu bem? Em 36 vezes, né, Luciana? É isso mesmo, Leandro. Terrenos aqui no Condomínio São Paulo até em 36 vezes. E pra você que quer adquirir um terreno aqui no Condomínio São Paulo, vá até a Van Vera e procure um de nossos corretores e faça um bom negócio. Van Vera, realizando sonhos. Olha, daqui a pouquinho estaremos levando o ar na íntegra, né, com mais detalhes e informações de um fato que chocou a sociedade ali que é mense. Um rapaz de 17 anos matou uma mulher com um mata-leão, uma jovem na realidade. O fato aconteceu, se pudesse só colocar a hora pra mim, tem jeito? Com um mata-leão em uma vila de apartamentos, tá? Os dois trabalhavam juntos. Pelo jeito, ela deu o guarita pra ele morar um tempo ali, que ele chegou de Porto Velho, e acabou acontecendo essa barbárie. Ele deu o mata-leão e matou a jovem, tá? O rapaz foi conduzido à delegacia, aí tá o delegado de polícia, o autor Ricardo Rodrigues, os policiais, eles ouviram, o delegado ouviu o rapaz já, daqui a pouquinho informações sobre esse caso, nós temos aí, então, essa jovem que, infelizmente, tem até fotografia dela, acho que tem, jogaram aí pra você, aí, uma moça nova, tá? Estefânia Silva do Amaral, tá? Muito triste o que aconteceu. Agora resta saber o que de fato aconteceu ali dentro, tá? Ele deu a versão dele, vamos saber daqui a pouquinho mais informações sobre esse fato. Vamos falar de Tigrão Veículos. Nos 99 anos da Chevrolet aqui no Brasil, quem ganha um presente é você, cliente. Começou o Liquida Janeiro. Tá procurando um carro SUV? Não esqueça, temos a Tracker, o nosso carro tecnológico, confortável e segurança pra você e toda a sua família. E lembramos que estamos com a Tracker com até 3 mil reais de bônus. Isso mesmo, Tracker com 3 mil reais de bônus. Fazemos avaliação no seu seminovo, com a melhor avaliação do mercado. Venha pra cá, Patigão Veículos e faça um test drive. Olá, meu nome é Gabriela e sou consultora de vendas aqui da Tigrão Veículos. E hoje eu vim apresentar pra vocês o queridinho do Brasil, o Onyx. O Onyx, ele te oferece tecnologia, segurança e um design incrível. E temos também uma variedade em cores. Que tal esse azul? Temos também o vermelho. O branco. E temos também o preto. E aqui na Tigrão Veículos você encontra toda a linha Onyx com taxas a partir de zero e bônus de até 4 mil reais. Lembrando você homem do campo, produtor rural, temos F10 disponível à pronta entrega com bônus de até 20 mil. E pra você que pretende financiar, temos um leque de opções. Temos o plano mensal, o trimestral e também até o semestral. Eu sou a Gabriela e consultora de vendas aqui da Tigrão Veículos. E para mais informações, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que é o 99308 1535. Olá, eu sou o José Carlos, consultor de vendas aqui da Tigrão Veículos. O telefone meu pra contato é o 69999815415. Então pra você que tá no período chuvoso, tá sem tempo de vir até a nossa concessionária, a gente tem as melhores ofertas, é a oferta nacional no nosso site da Chevrolet. Confira as nossas ofertas. Eu sou o Leandro, gerente da Tigrão Veículos Ariquemes. Você já conferiu nossas condições e as nossas ofertas. E eu estou aqui para garantir que você vai realizar os seus sonhos ainda em janeiro. Venha para a Tigrão Veículos. E olha, com muita tristeza, né, nosso trabalho também, tem horas que eu falo pra você, assim, a gente leva as informações, nós temos que levar as informações, mas também a gente fica sentido com o que aconteceu. Hoje, agora há pouco, duas crianças morreram. Quero informar, em consequência, de um incêndio que aconteceu no bairro São Luís. Uma fatalidade, muito triste, tá? Muito triste o que aconteceu. Estamos levantando informações ainda. A mãe foi levada em estado de choque ao hospital regional, a UPA. Foi acionado o corpo de bombeiros, tá? A gente fica realmente olhando. Lamentável. A equipe da guarda municipal esteve no local, foi a primeira a chegar, acionou bombeiro, polícia militar, sabu, tentaram de tudo pra tentar retirar as crianças, mas pode ver que o incêndio já tinha se propagado muito. Incêndio já havia se propagado muito. A casa de madeira se alastrou muito rápido. As consequências... Volta pra mim agora, rapidinho. Volta pra mim. Eu tenho uma imagem que eu vou mostrar pra vocês o momento que os bombeiros tentam... Aquela outra imagem, conseguiu separar lá pra mim? Aquela da água na janela lá pra mostrar. Conseguiu separar lá? Não. É? Se quiser pode deixar aquela taja em cima já direto. Não tem problema. Pode deixar diretão ela. Eu vou levar agora pra vocês. Você só separa aquela imagem pra mim lá. Eu quero mostrar uma imagem que é onde os bombeiros tentaram um foco maior. Tá? Vamos agora com áudio. A imagem... Eu vou mostrar pra vocês o momento que os bombeiros souberam. Volta pra mim aqui. Pra mim, por gentileza. Eu vou mostrar uma imagem com áudio agora. Quando os bombeiros... A guarda municipal, a equipe da polícia militar, os bombeiros, tentam quebrar uma parede que, pelo jeito, é onde a criança estava naquela região ali. Naquela parte ali. Então, houve um foco naquela parte pra ver se daria pra chegar na criança. Mas o fogo já tinha tomado conta da residência. Já tinha consumido parte... Acho que 80% da residência, 70% a fumaça, as crianças e uma das crianças é especial. Eu vou soltar com áudio agora uma parte. Vamos observar uma parte. Que os bombeiros tentam quebrar a parede. A guarda municipal, até a guarda municipal, os policiais ali, todo mundo pra chegar nesse copo que tinha informações que talvez teria uma criança, duas crianças no interior da residência. Tá no ponto aí? Vai lá. Vai lá. Vai lá. Entra aí o arredondado de bala de palas. Ataque o que vai se abencar. Entra aí. É o que tem. Não dá pra entrar. É o que não dá pra entrar. Entra, tô na rede. Aqui passa, aqui passa Aqui passa, aqui passa Pessoal, sai Todo mundo pra fora Todo mundo pra fora Pessoal, o poder tá pedindo pra sair Sai lá, sai lá Vai lá, vai lá Vai, vai, vai Pode jogar, vai Vai, vai Mais uma aí, mais uma Tá bom, não Já trabalhei O Marcelo aqui, ó Não Vai pra água, né? Vai pra casa Vem, vai lá Vai pra casa Vem, quer quebrar alguma coisa aqui, ó Não vai pra cá Não vai pra cá Não vai pra cá Não vai pra cá Alô, em balaterna aí? Alguém balaterna? Tá aqui, aqui, ó Balaterna Vocês viram que tinha um bombeiro Um bombeiro lá dentro Deram a volta É muito quente ali A casa tava toda Eles tentaram Quebrar Quebraram na realidade A parede pra tentar chegar na criança Tá? Só tem que tirar a tarde de cima Que eu vou chamar um VT Por quê? Eu vou voltar com essa parte Nós temos outra imagem Que mostra os bombeiros focados A toda a equipe focada na janela Onde provavelmente estavam as crianças Que tinha informação Mas, olha, vocês vão ver que não É... Nada podia ser feito mais Vamos só com um recado Rapidinho Enquanto eu tô pedindo Pra separar essa imagem Com um recado da Renata Enchovaz Pode ser? Vai lá É isso, Ricardo Você que assiste o programa Bronca dá pesado E olha, vamos falar de coisa boa E coisa boa é claro Tô falando da Renata Enchovaz Vamos dar uma passeada Pela sessão de tapetes Da Renata Enchovaz Que tá com novidades incríveis E eu quero trazer primeiramente pra você Esses tapetes para porta Olha só que lindo esses tapetes para porta São em várias cores Uma pra cada ambiente da sua casa Você pode usar várias cores E combinar com a decoração da sua casa São tapetes de 40 por 60 Estão com um preço incrível De R$19,90 por apenas R$15,90 É isso mesmo Só R$15,90 é pra você levar vários mesmo Pra você fazer aí a coleção da sua casa E agora eu quero falar também Do tapete antenderrapante Que você vai encontrar Lá na Renata Enchovaz E esse tapete é uma excelente opção Se você procura segurança Principalmente para a área do banheiro A área do lavabo A área do box Esse tapete são em várias cores E ele traz na parte inferior Um elemento que faz uma aderência ao seu piso E mesmo com o piso molhado Ele vai garantir que a pessoa que pisar em cima dele Não escorregue É uma excelente opção para você que tem idosos em casa Crianças Inclusive para usar dentro do box Impedindo aí um acidente Que ocorra um acidente Esse tapete antiderrapante Você vai encontrar na Renata Enchovaz E você vai encontrar ele em várias cores E ele é somente R$11,99 É isso mesmo Somente R$11,99 E você não precisa usar só no banheiro Você pode usar em vários ambientes aí da sua casa Garantindo a segurança da sua família E agora vamos falar de jogos para banheiro É isso mesmo Olha esses jogos para banheiro Que você vai encontrar na Renata Enchovaz Eles são em três peças Em várias cores Uma para cada decoração da sua casa E você vai encontrar ele em três peças Essa é uma peça aí para você colocar na saída do box Outra peça para você colocar na tampa do vaso sanitário E a outra peça que você pode colocar Ou no vaso sanitário Ou também no seu lavabo São lindíssimos E eles estão com preço promocional de R$123,90 Por apenas R$99,00 Isso mesmo E atenção, atenção Para você que gosta de desconto Essa semana na Renata Enchovaz Você vai encontrar a promoção Estoura Balão É isso mesmo Comprando acima de R$50,00 a vista Você estoura o balão E ganha na hora desconto super especial Quer mais? Confere que eu estou te falando E vai lá na Renata Enchovaz Renata Enchovaz Sempre vestindo de moda a sua casa Muito bem, voltamos a informar Agora há pouco um incêndio em uma residência no setor São Luís Infelizmente ceifou a vida de Deus que nessa Tá, pelo jeito uma de 5, de 6 estamos levantando informações Amanhã está de choque Foi levado para a UPA Eu tenho imagens, vou repetir a imagem de novo Mostra aí as imagens por enquanto Deixa eu rodar as imagens Não, não, volta para mim A imagem do início A casa já tinha consumido praticamente 80% da casa De madeira o incêndio se propagou rápido Olha aí Tá, o momento que os bombeiros, a guarda municipal Recebem informação Olha, pode ver que essa parte ali O fogo tá pegando toda a parede O calorzão E um bombeiro conseguiu entrar Para tentar chegar no quarto Onde estava a criança Para a lateral E tiveram que quebrar a parede O bombeiro ficou encurralado Acho que naquela parte ali A guarda municipal, polícia militar Todo mundo Eu vou mostrar eles correndo Eles quebram a parede Eu depois vou mostrar os jatos d'água Sendo jogados naquela parte Onde provavelmente estavam as crianças Mas nada podia ser feito mais Tentaram, mas infelizmente Tu viu como estava a residência já Tá no ponto de novo Vou repetir, pode voltar para mim? Volta para mim Vamos repetir aquela parte aí Tá no ponto? Solta aí E aí Boa noite, Boa noite A CIDADE NO BRASIL 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 Mas pouca coisa pode ser feita Dê uma olhada ali A casa já estava consumida A incêndio em madeira Ela se propaga muito rápido Não sabemos o que aconteceu As pessoas tem que cuidar Os comentários que fazem Porque, olha, essa mãe está arrasada Está arrasada E eu acho que as pessoas têm que Em vez de fazer comentários Dobrar o joelho e orar Porque essa mãe Ela foi levada em estado de choque Em estado de choque Ao hospital regional O UAU Para a informação que eu tenho Vocês observam que a casa está toda Esse é o momento que eles correm Que eu mostrei para vocês Que eu enfatizei Mostrei o barulho Que eles batem na parede Por quê? Tem um bombeiro nessa parte ali Ele conseguiu entrar naquela parte Depois ele aparece ali Na imagem Ele conversa até com o pessoal Eles estavam quebrando a parede Porque estavam tentando chegar Em uma parte que a criança está ali Pode ver que ali está Todo mundo encurralado Eles estavam tentando chegar Até por trás ali Para poder A parte Tem uma outra parte de trás Da casa ali Rapaz, que situação E era um tiro no escuro Tu não sabia onde estavam Essas crianças Que fumaça para tudo que é lado Tu vê que O quintal todo ali está Então não se tinha informações Tinha uma porta ali Uma situação difícil, viu? Eles tinham informações Que tinha crianças Mas estavam onde estava a criança As crianças Infelizmente estavam em um quarto Onde o fogo já estava consumindo Já estava consumindo Já não tinha o que fazer A madeira já tinha Pega muito rápido Você vê que ele conversa Tem um bombeiro ali Naquela parte ali Ele ficou naquela parte E a chama pegando ali O fogo todo ali As labaredas de lado ali A casa estava E sentando conversar ali Você vê que a fumaça sai Ali é complicado a situação É um incêndio Para você que cobra essas matérias Olha o bombeiro pedindo O trem Olha ali A guarda municipal A polícia militar Os bombeiros trabalhando em conjunto Depois chega o SAMU Tá A preocupação era as crianças Eles estavam atrás das crianças Porque tinha informações Das crianças Vocês observam aí Que eles vão batendo Batendo para arrebentar Depois vamos mostrar Essas imagens completas Tudo na íntegra Mas eu estou focando Algumas coisas aqui Para vocês entenderem Coloca o VT da Sobreira Chegou aquela imagem para mim? Então coloca só o VT da Sobreira Que eu vou colocar uma imagem Para vocês Só tira a tarja em cima Que tem uma imagem Que eu vou mostrar Onde estava a criança Eu vou mostrar para vocês Onde estava a criança Que eles focaram todo Centraram tudo ali Solta a Sobreira Enquanto você coloca No ponto da imagem Pode ir Olá pessoal tudo bem? O mês de janeiro de 2024 Já chegou aqui na Sobreira Eletromóveis Continua realizando os sonhos É claro Você que gosta de comprar Com qualidade e economia A Sobreira Loja 2 De móveis e madeira Maciços e lisos e entalhados Está com promoções especiais Descontaço À vista Ou nos cartões Vem comigo Então Para você que está acompanhando a gente Canal 35 Somente neste mês de janeiro de 2024 A Sobreira Eletromóveis Continua realizando os sonhos É claro Aqui na Loja 2 Da nossa amiga Penha Onde você encontra Móveis e madeira Móveis e madeira Móveis e madeira Para você comprar Os negócios Sobreira Eletromóveis Sobreira Eletromóveis O momento O momento que os bombeiros Centralizam O jato de canhão de água Todo o empenho O trabalho Na parte onde provavelmente Estariam as crianças Mas vocês vão observar Que o incêndio já tinha tomado conta Não tinha mais o que fazer Está no ponto? Pode ir Em caso de que o português Então Então Isso Não Vem Tem um problema aqui, mas se alguém entrar mais... Começou! Vai fazer daí? Aqui, ó. Então, aquela assim, ó. A vela que ela acabou de ligar. Irmão, um pouquinho cego aqui, ó. Ajuda esse rosto aí que eu não achei no queijo! Só pra gostar, ó. Uma panela, um pouquinho de feijão, um gato... ...o outro, a fruta, a fruta... Vira a maneira maior pra carnal! Vira! 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 Olha como conseguiu essa mulher A ver o passado Ai, meu Deus! Pessoal, passe para lá, vai para lá, por favor Dá mais um impacto aqui, tá? Pessoal, vai lá, por favor Vocês viram aí que eu estava até levantando mais informações aqui Vocês viram que nada podia ser feito mais Eles tentaram quebrar aquela parte Entrar lá atrás já estava, o fogo fica muito forte Você chega perto de um forno, você imagina, né? Uma bareda de fogo E ali, sobe o áudio, abaixo mesmo está chegando uma informação aqui, rapidinho E o momento que o SAMU chega, né? Pode retornar para mim? Vamos retornar, vamos pegar outra imagem Agora começa com a outra imagem que a gente tem Que já chegou uma informação para mim Pode colocar aquela outra imagem desde o início Tira o áudio dessa, por gentileza E que está chegando mais informações sobre esse caso A gente está muito chocado com o que aconteceu Pode colocar aquela imagem toda do início que está editada Chegou aí, você vê o labaredo de fogo Difícil, não tinha mais o que fazer Você vê que os bombeiros lutaram contra o tempo O que aconteceu até agora que chega para nós? A mãe, ela correu no posto de saúde Para trocar a receita da criança especial Tinha uma criança especial Para pegar uma receita E infelizmente O fogo começou Foi questão de minutos Eu volto a dizer para vocês Eu não quero que amputar ela Ela cuida da criança de forma especial Você vê que ela tem um carinho muito grande para as crianças Esse momento não é momento de ninguém fazer qualquer julgamento Qualquer coisa É botar o joelho no chão e orar por ela e pela família Ela foi buscar uma receita para a criança especial Estavam dormindo Ela foi correndo e voltou Infelizmente O fogo Não se sabe como o fogo iniciou E a criança As duas crianças faleceram As duas crianças faleceram Esse é o momento que eles tentam pegar pela lateral Para chegar as crianças Aí tu vê um rapaz chegando desesperado Pelo jeito é membro da família É um irmão Tu vê o desespero O amor Né Se os bombeiros O pessoal não evita ali Eles entram e dão a vida para tirar Eu sei disso É irmão Parente Fizeram de tudo Tá Foi uma fatalidade É Que o Senhor Conforte o coração dessa família Tremendamente Daqui a pouquinho Vou trazer mais informações sobre este caso Então Duas crianças Eu vou só para o intervalo comercial Vou chamar o VT Porque nós temos Vamos ver se já conseguimos algumas informações Sobre esse caso Lamentável Olha gente Muito triste Só corta o meu áudio rapidinho Por gentileza E sobe aí que eu estou com outra informação chegando Agora O irmão João Tá funcionando? Nós temos um vídeo do irmão Pode deixar rodando essa imagem Um vídeo do irmão João Vito Quando ele gravou com as duas crianças Pela última vez Há horas atrás E Estava andando com as crianças Vocês vão ver quem são as crianças Que Deus conforte o coração da família Viu? Dá para ver o carinho dessa família Com as duas crianças Tá? Então não eram crianças As pessoas tem que cuidar dos comentários Foi uma fatalidade Volto a dizer para vocês Uma fatalidade Nós temos aí o empenho da equipe Da guarda municipal Quero parabenizar a guarda municipal A polícia militar Os policiais militares Os bombeiros A dedicação para tentar chegar a essas crianças Mas infelizmente Não conseguiram Porque realmente É difícil Enquanto vai colocar as imagens para mim Vamos só chamar Rapidinho Quero mandar um abraço A Luísa e a Sandra Do Supermercado Cana Com muitas ofertas No Supermercado Cana Você tem ali A lanchonete O açougue Você tem um atendimento fantástico Tem a padaria Como eu falei A lanchonete e tudo Então Supermercado Cana Supermercado Cana Aqui você encontra Açougue Hortifruti Padaria Lanchonete e muitas promoções Um atendimento que você merece Para facilitar suas compras Contamos com o Cartão Fidelidade Supercompras Canaã Porque economizar com o Supermercado Canaã É bom demais Avenida Canaã Setor 2 Telefone 3536 1197 Está chegando um vídeo Umas fotos para mim Vamos com um recado rapidinho Das Lojas Royal Pode ser? Lojas Royal Comece o ano com o seu guarda-roupa renovado Com a super promoção da Lojas Royal É isso mesmo Para você renovar a sua casa E também o seu guarda-roupa Em 2024 A Lojas Royal Preparou uma incrível promoção Todo estoque da loja Em 10 vezes no prazo É isso mesmo 10 vezes no prazo São confecções, calçados, cama, mesa e banho Em 10 vezes Inicie o ano com o que há de melhor Vem para a Lojas Royal Duas para melhor lhe atender Uma sempre perto de você Muito bem, vamos com imagens Eu tenho uma fotografia de uma das vítimas das crianças Que foi identificada já Esse é o vídeo do irmão Esse é o irmão mais velho Com os dois menininhos Tu vê, ele fez esse vídeo ontem com as crianças Tu vê como é O carinho deles pelas crianças E você vê que são crianças felizes Uma das crianças Especial Olha ele ali com as crianças Olha ele gravando o vídeo com a criança É triste né Você vê, a gente fica Foi uma fatalidade Tu vê que são crianças bem cuidadas Crianças amadas Então tu imagina Tanto que eu acho que foi ele que chegou Na hora que ele queria entrar lá dentro Se tiver que segurar ele Então você vê o empenho da família A dedicação da família Foi uma fatalidade Que aconteceu Esse foi um vídeo postado pelo irmão Era antes Acho que foi um dia antes Postado pelo irmão A gente fica o coração partido Tem uma outra fotografia da criança Acho que tem uma fotografia Quis mandar Vê se chegou pra mim Uma outra foto Esses são os dois juntos Infelizmente foram as duas crianças que faleceram Tem... Tem... Essa aí mostra os dois juntos aí né Tem uma outra foto ali Né... Não, tá certo Esse é o... O Miguel né Chegou com o áudio Olha o videozinho Com o áudio que o irmão fez Pode ser? Vai lá É... O que inveja nesse mundo tem de monte E oro pelo velho Esse vídeo foi postado pelo irmão mais velho dos dois tá Ele fez a postagem Gravou acho que ontem com as crianças E nós temos aí então essas duas crianças faleceram no incêndio tá As duas crianças faleceram no incêndio muito lamentável Triste O que aconteceu Daqui a pouquinho mais informações Então sobre esse fato Vamos falar de? Certa Materiais para construção Vai lá Quem não se sente maluco fazendo reforma? Afinal são tantos detalhes, tantas informações Que se sente perdido, não é mesmo? Se esse for o seu caso, fique tranquilo A Certa tem os melhores produtos E a melhor equipe pra lhe atender Afinal são 16 anos construindo não apenas casas Mas sim sonhos A Certa conta com linhas completas Em acabamento Tintas Pisos Porcelanatos Hidráulicas Acessório para banheiros E muito mais Você já sabe Mas não custa lembrar Se é pra construir ou reformar Aqui na Certa é o seu lugar Muito bem, eu vou um rápido intervalo E na sequência retorno com informações Desse incêndio com duas vítimas fatais Duas crianças E a morte da jovem Que chocou a sociedade ali quemense Até já! Tinta Tinta Tinta